Farol de neblina para o Honda Fit versão PCD, esse modelo que veio de fábrica com Daylight e aqui na Auto 330 você encontra o farol de neblina correto, projetado justamente para manter toda a estrutura do Daylight original acrescentando o item necessário que é o farol de neblina, acabamento perfeito do acessório mostrando a substituição da moldura e que agora em caso de tempestade, baixa visibilidade e neblina o carro estará equipado também mostrando aí no vídeo o botão padrão original instalado no painel de forma harmoniosa para acionamento do farol de neblina, deixando o carro ainda mais completo conforme mostrando aí no detalhe, as lâmpadas que acompanham são lâmpadas halógenas podendo ser adquirido também ultra LED de última geração em nossa loja Auto 330 acessórios, tudo para o seu Honda Fit, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo masен a Flamengo Mas Muitas Vágen general